Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo deste gameplay de Rayman Origins. Se liga no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ser isso e muito mais. Roda a vinheta, produção! Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart, vocês têm um canal focado em gameplays de jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo você vai conferir outra fase do gameplay detonado de Rayman Origins. E como eu sei que você gosta de vídeos do Rayman e gosta também de jogos de plataforma, e sei também que você vai me acompanhar até o final deste vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito. E ativar também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal, nem desta playlist de Rayman Origins. E nem nenhum outro jogo que você quase não vê ninguém jogando. Então vamos lá para mais uma fase. que é a Swimming with Stars, nadando com as estrelas. Então vamos lá, vamos entrar. Bem, e aqui acho que para a esquerda não tem nada não, né? Então vamos lá. Tem coisa para o lado? Não, né? Ah, musiquinha de novo. Opa, tem alguma coisa ali. Acho que é só fugir, tá tranquilo. Eu não vou nem tentar desativar esses negocinhos, esses bichos aí de espeto. Por enquanto estão tranquilos. A princípio nenhum help me, então tá bom. O cara mudou a música. Ficou tenso agora, ô. Calma aí, tem alguma coisa para lá? Eu não vi direito. Ó, tinha. Tinha. Tinha aí. Ai, pensei que ia dar tempo. É, tomei uma pancada, mas tudo bem. Agora tem dois caminhos, um para a esquerda e um para a direita. Opa, quase que eu vou direto. Bem, eu acho que tanto faz, né? O caminho. Pelo menos a princípio é. Ali tem um... Ah, eu vou ter que pegar isso tudo. Eu não sei como é que tá a fase. E vou tentar desativar também. Ótimo. Calma aí, para cá tem alguma coisa? Para cá, para a direita? Não. Pelo menos não entrou. Ah, entrou, ó. É, coisa escondida. Mas é aquilo, né? Eu já joguei essa fase no Rayman Legend na época, então... Algumas coisas vai estar tipo no instinto. Ah, o negócio para desativar está aqui em cima. Ah, aquela parte que eu dei a volta? Mas eu preciso pegar item, ó. Eu não sei como é que vai estar. E aí? Caraca, aqui não vai dar não, hein? Não, dá por aqui. É, primeiro desativo. Caraca, é tão esquisito, né? Que parece até que vai tomar pancada. Águas, água-viva de novo. E aqui é para cá. Aqui foi meio arriscado o que eu fiz, mas tudo bem. Ali com certeza tem que pegar, mas pelo menos que eu posso morrer também. Ali para baixo tem coisa. Quer dizer, para a direita é a final, né? Ui! Caraca! Quase, hein? Essa passou perto. Agora eu vou ficar mais tranquilo. Tem life? Quase. Bem, eu vou para cá. Óbvio, tem item. Quase. Bem, para cá nada. Vamos descer. Deixar esses... Sei lá, essas serpentes aí. Essas enguias. Ali eu tenho que pegar, né? Pô, acho que eu escolhi um momento bem ruim para pegar. Não, até que foi um momento bom. Eu pensei que eles iam voltar mais rápidos. É. Mas mesmo lento, eu já tomei a pancada. E olha que essas pancadas são ruins, porque... Eu preciso de life. Então uma pancada dessa não é boa. Opa! Não é boa porque o próximo life que vier, eu não vou ganhar 5, Lumis. Ah, eu vou voltar por aqui, por baixo mesmo. Caraca, quase. Opa, tem espeto embaixo e em cima. Bora, Lumis. Vem, vem comigo. Opa, rapaz, tem medo da luz. Precê que... Vou ter que pegar outra aqui, né? Opa, quase que encosta no espeto ali. As garras, vem certinho. Vem agora, garra. E o jogo, cara, mesmo sendo anterior ao Legends, esse jogo é muito bem feito, cara. Ui! Ótimo. Eu preciso de todos os Lumis possíveis. Calma aí. Ah, caramba. Opa, acho que eu tenho um help. Eu tenho que dar um jeito aqui. Ah, deve ser ali à direita. Vem, se eu não for... Caraca, agora. Pega. Ah, é pra cá mesmo. Deixa aquele Lumis pra lá. Vamos lá. Vem aqui. Cara, que sinistro. Pra baixo? Pra baixo tem um peixe que eu tenho que matar. Tá. Eu não posso explodir as bombas, possivelmente. Então... Ui! E pior que eu explodi ali. Ah não, só encostou. E eu não posso deixar eles não. Eu deixei aqueles lá pra lá, né? E aí, será que ele explode? Explode e vira... E enche. Ahn... Se eu descer, é capaz de eu morrer, né? Ficar encurralado. Só por curiosidade aqui. Ah não, a princípio não. Poderia fugir lá por baixo. Mas não precisa não. Eu não ganho Lumis pra destruir esses negócios. Mas quase que eu morro. Quase que eu morro duas vezes. Vai! Pronto. Primeiro os Electrums libertados. Ai, cadê eles? Já tô dentro d'água, felizes. Tá, então eu tenho caminho pra baixo. E tinha caminho pra cima. Então eu vou pra... Vou voltar. Ui, quase. Caraca. Esse foi sem querer. Eu queria ver pra cima se tem alguma coisa. Mas talvez eu tenha que desativar. Pior que não dá pra desativar eles não. E pra cima eu acho que não vai ter nada. Porque, ó... Eu acho que eu não consigo desativar esses daqui. Eles não tem nem a paradinha pra desativar. E subir ali é meio doideira. Eu acho que não dá não. É. Eu vou ignorar. Eu acho que não tem nada pra ali não. Justamente pela dificuldade. Porque eu acho que... Tem que atacar os peixinhos. Eu ia atacar os peixinhos. Eita. Volta pra luz. Esses peixinhos aqui, ó. Eu tenho que acompanhar, então, aquele peixão lá. Vamo lá, peixão. E a... Ele me acerta. Não lembrava disso. Mas tudo bem. Caraca. Eu peguei na hora o negócio. Consegui fugir. Vamo lá. Tá muito suspeito isso aqui pra baixo. É, tá mesmo. Quase que eu morro. Desce! Bem, 226. Ainda falta bastante. Não, não. Tem que pegar aquele do centro. Cara, a música é muito interessante, né? Vai, pega. Tô pensando que eu tenho poucos agora. É. É o que deu pra fazer. Ai, volta. Pra cima tem coisa, hein? Mais um. Que bom. Mais 25. Tô uma pancada não, Daniel. Ó, as garras tão tudo ali. Bora, peixe. Ah, só miguiu até aqui? Tá bom. Obrigado. Opa, ótimo. Tá no mesmo lugar. É, ali não dá nem pra eu acertar. Acho que nenhum deles dá pra eu acertar. Opa! Poxa, eu não sabia que... Não imaginei que eles iam chegar aqui. Eu não imaginei, não. Mas tudo bem. Cara, tá cruel aqui, hein? Eu vou desativar, não quero saber. Opa, quase. Esse ali de cima não dá pra desativar, não. Isso aí tem que ser na... Na raça. Vou esperar contabilizar. Ótimo. Agora sai. É, ali embaixo dá pra desativar. Eu vou desativar, porque vai que eu precise voltar aqui mais rápido, ou fugir, alguma coisa assim? Ótimo. Bem, eu só dei a volta, tá bom. Tem uma coisa pra cima? Não. Bem, faltam... Trinta, né? Vinte e nove. Beleza, eu tava com a maior cara de que ia acabar a fase. Agora é o peixe normal que anda. Tem inimigo aqui. Pensei que eu tivesse tomado pancada. É, pra cá não tem nada não. Vai, eu vou seguir você. Opa, acho que tem um help. Não, agora tem que seguir esse peixe. Não sei nem pra onde ele vai. Mas o help tá ali pra baixo. Eu tenho que ver. Já sei que ali também tem o... Negócio pra multiplicar os lumes. Então eu tenho que ir lá pra baixo. Quer dizer, eu tenho que ir rápido. É, eu te ouvi. É isso que eu queria. Ali tá o final... Ali possivelmente é o final da fase. Bem, eu já peguei o que eu precisava. Mas eu tenho que achar esse help lá embaixo. Peixe, peixe tá bebão, ó. Só seguir. Toma te seguir. Eu tô te seguindo. O help tá pra ali. Ah, ali pra baixo, né? Pronto. Achei. Mas eu já tô tranquilo. Eu já peguei todos os lumes necessários da fase. Ainda teria alguns aqui. Tem um lagartinho ali, ó. Caramba. Não quero morrer pra você, não, cara. Ah, ainda vira esperto, ó. Ah, obrigado. Pronto. Salve. Ah, viu? A lacraiazinha ali. A centopeia, sei lá. Quase que me acerta ali algumas vezes. Mas vamos subir. Isso. Mas tem que esperar o peixe, né? Apesar de eu achar que dá pra sair nadando. Sair correndo, não dá, não. Sair nadando. E pra cima... Caraca! Que apelão. E pra cima nem dá pra ir. Porque não tem luz. E vamos embora. Ótimo. Que bom, né? Ainda peguei mais ainda do que eu esperava. Mais ainda. Nessa fase acabou que... Valeu a pena. Pronto. Quebra com socão. Ótimo. Já sei que eu tenho o suficiente. Pronto. E mais a dancinha do Rayman. Vamos lá, medalha. Obrigado. Então, pegamos lá tudo o que precisa? Claro que não. Opa. Peguei mais um personagem, né? Desbloqueei mais um. Mas não vou ver isso agora, não. E abriu uma bifurcação ali na frente. Só que agora eu vou voltar na fase, né? Essa Swing with Stars. Pra poder fazer a medalha de tempo. Quer dizer, melhor. O troféu de tempo. E se você, então, estiver gostando do gameplay, já deixa seu like logo pra não esquecer. E acompanha, então, a minha fase passando do tempo agora. Vamos lá que agora é a fase de tempo. Pra cá? Acho que é. Espetos. Bora. E até a musiquinha já mudou. Caramba, pegou certinho. Pra cá? Tô indo, hein. Bora. Dispara. Dispara, hein, Rayman. Dispara. Ui. Quase. Dá tempo, dá tempo. Caraca, tomei duas pancadas. Sorte que eu não morri. Caramba, op. Ignora. Ignora os lumes. Você já pegou os lumes. Ai, errei o caminho. Ah, vambora. Não. Eu pensei que eu consegui mandar essa... Negocinho entre essas águas vivas. Mas vamos lá. Pra cá. Continua. Se não abala, não. Se abala, não. Caraca. Um segundo pra acabar o tempo. Tenso. Esse foi tenso, hein. Olha lá. Caraca. Um segundo. Mandei bem. Ótimo. Caramba, essa aí foi por muito pouco, cara. Um segundo. Eu achei a fase difícil, hein. Pra passar assim. Tu não pode tomar pancada nenhuma, não. Mas de qualquer forma, pessoal, foi mais uma fase de Rayman finalizada com todos os itens. E se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay detonado, desse excelente jogo. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo. E por sua inscrição, porque ela também é muito importante pra eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Saiba que é através das inscrições que você incentiva seus canais preferidos a continuar produzindo conteúdo. Além disso, se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Ao compartilhar, você ajuda na divulgação e no crescimento do canal. E é claro, deixe seu feedback sobre o vídeo nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então, pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.